Jesus Cristo vai voltar, aleluia, em Porto Alegre ele vai morar, aleluia. Jesus Cristo vai voltar, aleluia, em Porto Alegre ele vai morar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, nossa vida vai melhorar, aleluia. Jesus Cristo vai voltar, aleluia, em Porto Alegre ele vai morar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, as pessoas vão gostar. Jesus Cristo vai voltar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, as pessoas vão gostar. Jesus Cristo vai voltar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, as pessoas vão gostar. Jesus Cristo vai voltar, aleluia. Jesus Cristo vai voltar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, as pessoas vão gostar. Jesus Cristo vai voltar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, as pessoas vão gostar. Jesus Cristo vai voltar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, as pessoas vão gostar, aleluia, as pessoas vão gostar. Aleluia! Aleluia! Pusco, go and I say, Oh, Aleluia! My secret, love my people, Aleluia! Na-na-na-na-na-na-na! Aleluia! Na-na-na-na-na-na-na! Aleluia! Na-na-na-na-na-na-na-na! Aleluia! Legenda Adriana Zanotto